Olá pessoal, tudo bom? Começando então o primeiro vlog aqui em Lisboa. Eu estou agora na Avenida da Liberdade, que é uma rua bem linda, bem grande e famosa, que tem várias lojas, lojas de luxo, gente, tem o Máximo Dut, eu amo essa loja, muita coisa linda. Então agora eu vou descer toda a Avenida da Liberdade para chegar até a Praça do Comércio, que é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Lisboa. E vou mostrar para vocês. Nunca vem para cá com esse tempo, está ideal. A cidade está linda, cheia de folhinhas no chão, está bem com cara de outono mesmo. No final da Avenida da Liberdade, descendo um pouquinho mais a rua, você chega nesse elevador aqui, que é o elevador de Santa Justa. Ele começou a ser planejado em 1890 e foi inaugurado em 1902. Ele foi um elevador construído com o intuito de levar as pessoas aqui do bairro mais baixo até o bairro alto. Ele leva até 45 pessoas dentro de cada cabine, são duas cabines no total e o ingresso custa 5 euros. Eu vou subir para mostrar para vocês. Eu nunca subi, eu só tinha passado aqui uma vez na frente. E ele é muito bonito. Gente, é muito doido pensar o quão velho isso é, né? Tem uma filazinha boa aí de uns minutinhos para conseguir acessar ele. E ele aqui dentro é todo de madeira, olha só. Caraca, é bem rápido o elevador. O elevador tem que parar a cada 10 minutos para fazer um break, por isso que demora a fila. A gente ficou um tempinho. E aqui você tem toda a vista da cidade, olha que lindo. E chegando aqui no fim tem uma casa portuguesa. É, gente, daí é isso aqui, ó. Você sobe e te leva para um lugar para você gastar ainda mais. Mas é bem bonito, vai. Vamos falar que valeu a vista. Valeu a vista. Agora estou aqui na Praça do Carmo. Quer dizer, eu não sei se é a Praça do Carmo, mas eu vou comer nesse restaurante aqui chamado Carmo. Que fica bem em frente a essa prédio rosa lindo. E aí eu vou contar depois o que eu achei. Eu estou chocada com a quantidade de restaurantes fechados por conta da pandemia. As ruas estão bem vazias e tem vários restaurantes que perceberam que só não compensa abrir. Mas é isso. Sorte que esse aqui está aberto, mas também está vazio, não tem ninguém. Muito bom. Chama polvo a lagareiro. Lagareiro. Esse prato aqui se chama polvo a lagareiro. Lagareiro. É isso. Essa aqui é a Praça do Comércio. É uma das maiores praças da Europa. São 36 mil metros quadrados. E aqui costumava ser um palácio. Porém, em 1755, teve um terremoto devastador aqui em Portugal. E o palácio inteiro foi completamente destruído. Tinha uma biblioteca com mais de 70 mil livros e arquivos. Inclusive, arquivos sobre a exploração oceânica de Portugal. Inclusive, vários dados em relação à exploração oceânica de Portugal foram completamente destruídos. Então, informações sobre a descoberta do Brasil, sobre as viagens ao Brasil. Muita coisa foi perdida nesse terremoto. É a praça. Olha só. Hoje em dia, esse prédio é usado ainda pra questões do governo, questões políticas. E aqui é muito bonito. E fica de frente pro Rio Tejo. Deu uma chuvinha, tem que dar uma fechada agora. Dei uma paradinha rápida aqui no hotel pra carregar um pouco meu celular, descansar alguns minutos. Porque cansa, né? Eu mal dormi no... Quer dizer, eu dormi no voo mais, assim, 4 horas mais ou menos. Então, tô levemente virada. Eu não dormi tanto assim no avião, né? Deve ter dado umas 4 horas no total. E eu cheguei aqui, já me arrumei, já saí. São 4 horas da tarde e eu já andei mais de 7 quilômetros. Mas eu vou sair de novo. Eu quero... Eu tô aqui do lado da Avenida Liberdade. E de manhã eu passei por ali. Vi em todas as lojas, mas não entrei. Então agora eu vou pra dar uma voltinha por dentro das lojas. E... Nossa, tá bem escuro aqui, né? Mas conforme vai anoitecendo, o tempo vai esfriando, né? Então eu vou colocar esse cachecol aqui. Até porque o meu sobretudo, ele não fecha, né? Ele é aberto. E aí eu vou me proteger com isso. E aproveitar e mostrar meu look completo pra vocês. Que eu nem mostrei, né? Mas eu tô com uma blusinha preta de gola alta da Zara. Linda que ela tem esses detalhes aqui. Minha calça de couro, que também é da Zara. Eu já usei muito essa calça. Quando eu comprei, eu realmente achei que ela não ia durar tanto. Porque ela é de couro fake, né? Mas já usei muito. Vou continuar usando. Porque ela é muito confortável. Veste super bem. E eu tô com a minha botinha da Louis Vuitton. Que eu vou usar a viagem inteira. Então vocês já sabem. Então é isso. Vou sair agora. Vou retocar minha boca. Tá branca, gente. Tenho a boca muito branca. Pera aí. Vou passar aqui esse lip balm da Granado. Queria dar uma corzinha. E é bom que protege a boca do frio, né? Porque essa luz aqui realmente não é boa, né? Gente, entrei aqui na Massimo Dutti, que é uma loja que eu amo. Aqui na Avenida da Liberdade. E olha que legal a loja. É tipo uma casa. Uma casa transformada em loja. Olha que casaco lindo. Blazer de couro. Eu amei esse vestido aqui. Só que não gostei muito da cor. Mas parece que... Sabe aqueles que vestem muito bem? Que fica lindo no corpo com a bota? Tem vários casacos lindos. Eu amo essa loja. Sério. É tudo lindo, ó. Lindo, lindo, lindo. Tudo lindo. As luzinhas de Natal deixam tudo tão mais lindo. Vários restaurantes cheios de luzinha. Eu amo. Próxima loja que eu entrei aqui é a Mango. Que tá bem bonita a loja. Adoro. É tipo uma Zara da Europa também. Bem parecida. Muito brilho. Muito brilho também. Porque no Brasil também. Agora tá na onda do brilho. Linda essa calça. Hum, queria uma... Assim, ó. Aqui não... É um preço mais ou menos Zara Brasil também, ó. 40 euros a calça. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas eu acho essa bota tão bonita. Eu acho o salto dela tão diferente. E esse salto meia deixa o pé lindo, assim. Entrei aqui na Lurie. Vários tênis. E essa botinha aqui pra um dia na chuva. Hum, gosto. Nossa, usaria muito com esse meu look. Essa também, um arraso. Só que ela é linda, né? Olha a minha ali. Essa aqui que eu queria que a manhã te comprasse. Eu não gosto dessa, mãe. Dois. A minha é a mais linda, sorry. Olha essa aqui que diferente também. Essa aqui é bonita. Hum, essa amarela aqui foi estranha. Olha essa daqui que bonita. Eu só nunca tinha visto essa daqui. Andamos tanto, tanto, tanto. Agora tá mais dois quilômetros até chegar no hotel. Ó, tô seguindo aqui tudo pelo Maps. E já andei mais de dez quilômetros hoje. Resolvemos parar em um café. Chamado A Brasileira do Chiado. E que lugar maravilhoso. Desde a arquitetura, a comida, o ambiente muito agradável. E tem muitos pastéis de nata, folhados, pão de ló, ovo. É uma sobremesa muito típica aqui de Portugal, que é feita de ovo. Comemos pastel de nata, arroz doce. E agora vamos para um croquete. Um croquete de carne com molho de mostarda. Corte aí para vermos como é que é por dentro. Esse é bom. Ouvi falar que é melhor do que a coxinha, mas eu duvido. Olha isso. É um arroz doce, que é uma sobremesa típica aqui de Portugal também, com a canela. E olha a dança. E vem com o Fernando Pessoa desenhado com canela. Que lindo. Esse café que eu acabei de sair fica nessa rua maravilhosa, toda decorada para o Natal. Eu vim aqui não só para passear, enfim, mas para passar numa loja da Apple que tem aqui, que eu queria comprar o iPhone. É um pouco mais caro que nos Estados Unidos, mas, enfim, não estou nos Estados Unidos, né? Só que está esgotado aqui. Não tem, tem lista de espera. Eu vou tentar nos outros dias passar por outras Apples e ver se eu consigo comprar. Mas está bem difícil. Obrigada. Obrigado, meu. E para finalizar a noite, mercadinho para comprar coisinhas. Sempre bom ter uma comidinha no quarto, né? Uns snacks. Uma coisinha saudável. Ó. Vai ser boa essa aqui, hein? Olha, não indico que vocês comprem essa água, tá? Suspeita. Água das pedras que eu sempre mostrei para vocês quando eu vim para Portugal. Já estou de volta aqui no hotel. Agora eu vou me arrumar para dormir, porque amanhã é o nosso último dia aqui em Lisboa. E eu quero acordar cedo, quero aproveitar. Então vou tirar minha maquiagem, tomar um banho e dormir. Hoje eu quero dormir pelo menos umas 9, 10 horas para eu recompor minhas energias. Hoje foram 14 quilômetros. Até a vida, eu acho que quase 700 calorias só de caminhada. Aqui em Lisboa, as ruas são muito assim. Rampa, sobe, desce. É tudo, né? O corpo trabalhou, gente. Nem precisa de academia. Nossa! Bom dia, pessoal. Bora se arrumar para mais um passeio aqui em Lisboa. Vamos lá. Vamos lá. E os meus dias aqui em Lisboa chegaram ao fim. Hoje é o meu último dia aqui. Minhas malas já estão prontas. Está tudo praticamente pronto aqui no quarto, já para eu sair. O check-out é meio-dia. Na verdade, todo hotel que você se hospeda, normalmente você tem que sair meio-dia do hotel. Agora são 9h44, então eu vou deixar as minhas malas lá no lobby. Isso é outra coisa que também a maioria dos hotéis permite que você faça, que é deixar as suas malas no lobby, mesmo tendo que sair do quarto mais cedo. Assim você consegue ainda aproveitar a tarde se o seu voo for só à noite, enfim. No caso, o meu é às 6h30, é a partida dele. Eu vou para Paris e vou ficar mais alguns dias lá, então eu estou bem animada para isso também. A parte ruim da França e de outros países para lá da Europa é que começa a esfriar cada vez mais. Portugal, Espanha, são países mais quentes. Então, para vocês terem uma ideia, esses últimos dias que eu passei aqui, a temperatura ficou entre 14, 16, 17 graus. Já na França, abaixa para 2 graus. Mas enfim, estou super animada, acho que vai ser super legal. Super, super. Eita lá, mania de falar super, hein? Um beijo também para as minhas seguidoras portuguesas que pediram para marcar o encontrinho, enfim. Mas é que realmente, gente, eu não sei se eu tenho muito tempo para marcar um encontro e também vai que ninguém aparece. Pensou que medo? Eu acho que apareceria porque eu confio em vocês, mas... Metade do meu dia será passado no aeroporto, então eu estou com um look bem básico. Na verdade, vocês falam que eu sou estilosa e tal, mas se você observar, os meus looks são extremamente básicos. Mas eu acho que quando você usa cores neutras, preto, branco, marrom, bege, enfim, você aparenta ser mais elegante e também, gente, coloca um sobretudo preto assim, ó, pronto, já está chique. Que também é da Zara, eu vejo ele em todo lugar. E a bota que eu estou usando de sempre, que eu só trouxe ela. A bolsa que eu escolhi trazer foi essa aqui. Meu óculos está aqui. Minha mochila também já está tudo pronto. E é isso, eu estou aqui esperando para ver se meu vídeo carrega, porque a internet aqui é bem ruim. Acabamos de chegar aqui no Museu da Marinha. Ali na frente tem o Mosteiro dos Jerônimos, que é onde fica o corpo do José Saramago. E do centro ali de Lisboa, onde fica a Avenida da Liberdade, a Praça do Comércio, até aqui, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos de carro. Mas aqui é muito legal porque tem vários pontos turísticos. E lá na frente também tem o pastel de Belém original. Não é o pastel de nata, é o pastel de Belém, que eles denominaram como o deles. Que é uma receita super secreta e depois eu vou lá mostrar para vocês. Olha que bonito aqui. Ali tem um símbolo das descobertas oceânicas dos portugueses. Portugal. Olha só, esse é o famoso pastel de Belém. Um pastel de Belém custa 1,15€, mas também tem várias outras comidas. Ou seja, é um bom lugar para você vir tomar um café da manhã, comer alguma coisa, tem vinho, pães. Ó, tudo por volta de 1€. Vou mostrar um pouco para vocês. Olha só, os famosos azulejos portugueses. Aqui você pode só pegar seu pastel de Belém e sair. Ou entrando aqui tem um café. Você pode sentar, comer, pedir várias coisas. Ih, tem aquecedor. Que delícia. Para vocês entenderem melhor essa coisa do pastel de nata, pastel de Belém... Olá, muito boa tarde, meus senhores. Boa tarde. Para vocês entenderem melhor essa coisa de pastel de nata, pastel de Belém, é o mesmo conceito de champanhe e espumante. Então, pastel de nata seria o espumante e o pastel de Belém é o tipo de espumante específico que é o champanhe. É a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa, mas aí tem toda essa, né, pastel de Belém deles. E aqui tem vários salgados para você comer também. Se você não gosta muito de doce, doces diferentes. E é tudo na faixa de 1€, 1,50€. Então, dá para você pedir vários salgados, dá para comer bem e não pagar tão caro. Assim que chegar eu mostro para vocês. Na dúvida de qual salgado escolher, escolhe um de cada. Então, esse aqui é o alfacinha, que é queijo, presunto e alface. Esse aqui, se eu não me engano, é de espinafre. Esse aqui é espinafre pato. Isso aqui é uma coxinha. E esse aqui eu não faço ideia. Esse aqui é de carne, um folhado de carne, olha só. E chegou aqui, então, o famoso pastel de Belém. Que é um doce que eu tenho mostrado para vocês. Não tem nada a ver com o pastel do Brasil. Olha só. Vamos provar aqui, então. Na verdade, eu estou achando diferente. Os caras iam sair sem pagar, né? Não, iam sair sem pagar. Não tem nada a ver com o pastel de Belém, mas não tem nada a ver com o pastel de nata. Hummm, como é que é, mãe? Hummm, ruim não é, né? Não é, muito bom. Fiquei falando tanto de pastel de Belém, pastel de nata. E agora estou achando que pastel de Belém é realmente melhor. Não sei. Olha, tem um creminho assim, uma coisinha. Hummm, vale a pena. E outra. Aqui eles servem quentinho, então faz diferença. Olha isso. Hummm, olha essa câmera HD, meninas. Acabamos de sair. Foram quatro folhados, três pastéis de Belém, limonada, dois vinhos pequenos, assim, de 180ml, por 20 euros. E aqui, em Portugal, você não precisa da gorjeta, que nem no Brasil, que são uns 10%, ou nos Estados Unidos, que eles pedem de 15% a 18%, né, praticamente obrigatório. Aqui não. Aqui não tem uma exigência específica. Lógico que você pode deixar a quantia que você quiser, mas não vai ser nada imposto sobre você, ou não vem nem mesmo no recibo da conta um valor sugerido. Então, você que decide quanto que você quer dar com base no atendimento. Agora, estou andando aqui pelas ruas. Logo ali na frente tem a ponte 25 de Abril, que é aquela ponte famosa, que parece a de São Francisco. E fato interessante. Ela parece com a de São Francisco porque ela foi construída pela mesma empresa em 1966, se não me engano. E no começo, ela tinha o nome de Salazar. Gente, estou tentando dar uma de guia aqui do que eu li, mas se eu estiver errada, me fala. Mas em 1974, depois que acabou a ditadura aqui de Portugal, ela foi renomeada para 25 de Abril, que foi a data que a ditadura acabou aqui em Portugal. Então, Stephanie dando uma de guia aqui cultural para vocês. Muito mais que uma patricinha. Não, eu estou falando disso, de patricinha, porque eu recebi um comentário super fofo de uma seguidora falando que ela via os meus vídeos assim, mais ou menos, e me achava patricinha. Só que depois, me conhecendo melhor, ela viu que eu era muito mais do que isso. E eu fico muito feliz com esses comentários. Mas eu tenho o meu lado patricinha também. Eu até fui pesquisar o que é patricinha. E é uma mulher elegante que gosta de frequentar lugares de moda. Então, super eu. Mas também tem a Stephanie que gosta de conhecer, que gosta de ler, de aprender. E, enfim. E, gente, eu só brinco com esse negócio de patricinha. Eu sei que quando eu falo... É que nesse caso nem foi uma reira, mas quando eu falo de críticas que eu recebo, enfim, muitas pessoas vêm me defender, mas de verdade eu não me abalo com isso. Eu brinco que eu sou patricinha. Eu falo que eu sou patricinha mesmo, sem nenhum problema, porque eu sei qual que é a minha verdade. Eu sei que eu sou muito mais que isso. E por isso que eu falo da importância de você se conhecer, de você se tornar mais segura. Porque daí quando te vierem esses ataques por fora, ou quando alguém quiser te desmerecer, você vai ter tão forte dentro de si quem você realmente é, que isso não vai te afetar. É aquela coisa, né? Quando a... É diferente quando a pessoa fala sobre algo de você que você não acredita, e quando ela espeta ali uma ferida ou um defeito seu que você realmente enxerga como tal. Então, me chamarem de patricinha não me afeta nem um pouco. Próxima parada, Time Out Market, ou então o Mercado da Ribeira, se eu não me engano, acho que tem esses dois nomes. Não sei muita diferença. Aqui tem vários restaurantes, várias lojas. E foi o primeiro lugar que pediram o teste do Covid, mas eu apresentei a minha carteirinha dos Estados Unidos e entrei tranquilo. A carteirinha do Brasil também funciona, não precisa nada especial, mas precisa do comprovante da vacina. As comidas parecem ser bem boas, mas tenham em mente que o lugar é um pouco cheio e as mesas são grandes e compartilhadas. Agora sentei aqui para tomar a melhor água de Portugal. chama Água das Pedras. Essa daqui é de limão. Eu amo. Para vocês terem uma ideia, eu já transportei essa água para o Brasil. Obrigada. Já fiz check-in, já estou pronta para ir para a França. Agora estou aqui no centro do aeroporto, onde tem várias lojas de luxo. Tem Momban, tem Gucci, tem Salvatore Ferragamo, tem muita loja. E o bom de fazer compras no aeroporto é que o seu produto já vem com tax-free. Então já vem aí com desconto do imposto que você não paga. Enquanto eu espero o meu voo para a França, vem aqui no loungezinho, que tem sucrilhos, café, vou mostrar para vocês. Daí aqui tem um bar com vários lanchinhos que você pode escolher. Aqui tem mais lanchinhos, frutinhas. Então, para ir de Portugal para a França, você só precisa da carteirinha da vacina. Não precisa apresentar o teste de PCR, até porque para fazer o teste aqui em Portugal custa 90 euros e demora por volta de 12 ou talvez até 24 horas, dependendo do lugar que você faz. Então já vem preparado com a sua carteirinha. Não precisa converter a carteirinha para uma daqui da União Europeia. Não precisa nada disso. No aplicativo da vacina do Brasil mesmo, você já consegue converter para inglês e está sucesso. A minha carteirinha é de Nova York. É só um papel com meu nome escrito à mão, a caneta e eu passei tranquilamente. Mas você precisa ter em mente que, por exemplo, se você for do Brasil para a França, a regra já é outra. Aí você precisa do teste negativo. Para entrar em Portugal, eles não pediram a carteirinha da vacina. Eles queriam só o teste de PCR. Então é importante você se atentar bem a isso porque dependendo de onde você vem, a regra muda, tá bom? Então fiquem ligados nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí